Eu visitei a casa dele e vou mostrar o dia a dia do Gerson pra você. Muito bem gente, agora chegou a hora da moda aqui no Melhor do Brasil, certo Gustavo? É isso mesmo Rodrigo, e por isso nós estamos aqui com a Babi, com o Samir e com a Dani pra falar de moda e das tendências dessa estação. Vamos começar falando do short jeans, que vai voltar com tudo no verão e a Biotipo tá fazendo o maior sucesso, Rodrigo, com os metais no tom rosé. Dá uma olhada aqui no botão. Ah, que legal. O rosé agora é a nova febre no tom dos acessórios e no metalizado. E a Biotipo já entrou na onda, olha só que bonito. Babi, pode virar pra gente mostrar na parte de trás. Olha só os detalhes nos bolsos, Rodrigo, que fazem muito sucesso entre as mulheres que querem também aumentar um pouquinho o volume do bumbum, porque chama a atenção, não é? E aumenta ali aquela região, ficou muito bonito. Muito legal esse short, muito. Agora vamos falar do look do Samir, porque os homens, olha, podem aderir às calças confortáveis agora nessa estação, como essa do Samir. Veja que ela é mais larga na região do quadril, mas ela não é larga na perna. É verdade, ela vai afilando um pouquinho, né, na perna. Mas ela tem o quadril mais largo e também, olha, a lavagem mais clara, que vai ser agora grande tendência da próxima estação. Mas olha, tendência mesmo entre as mulheres, vão ser as calças coloridas, Rodrigo. É mesmo? Isso vai fazer o maior sucesso. E no tom de laranja e coral, especialmente. A gente já falou aqui no Melhor do Brasil, de algumas das cores que vão fazer sucesso no verão 2014. Olha que linda essa calça, esse tom. Então você de casa vai marcando as cores e vão fazer sucesso. Essa é uma delas. É o coral, né, Rodrigo? Uma cor da cartela do laranja. Agora, olha só, Rodrigo, a etiqueta da Biotipo Jeans. Que linda nessa calça. Muito bonita, hein? E é a cor do verão mesmo. Coral, né, Rodrigo? É a cor do verão. É isso aí. Boa, Gustavo. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, até domingo. Muito obrigado. E vamos falar com o pessoal de casa. Claro. Você que quer ver a coleção completa, saber onde comprar, é só acessar biotipo.com.br. E pra você que é lojista ou revendedor, o site também tem um montão de novidades. É isso aí, gente. Biotipo, o jeans mais desejado do Brasil. E agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho tem muita diversão só pra você. Não sai daí.